Música 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 Queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Maria! Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Sempre o nosso desejo de luz, de paz, a sua vida, a sua família, ao seu país, a cidade onde você está. Graças a Deus, nós somos ouvidos em mais de 150 países. Então, muita luz, sem dúvida nenhuma, onde você estiver. Me conta uma coisa, hein? Na nossa pílula de hoje, eu queria conversar com você sobre o nosso desejo de progredir. Nós temos falado muito de transição planetária, falado muito sobre a importância de a gente se abrir para essa nova era, para a gente compreender o nosso papel transformador no nosso planeta. Mas a pergunta verdadeira e talvez, gente, mais importante de todas é, você realmente quer progredir? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque é lógico, de cada 10 pessoas, provavelmente, pelo menos que escutam a pílula, eu imagino que se você perguntar para elas se elas querem progredir, elas vão dizer que sim. Pelo menos conscientemente, sim. A pessoa pode até falar assim, Ricardo, que pergunta é essa? Eu estou até escutando a pílula. Eu leio, eu me esforço, assisto lives, palestras, faço cursos. Claro que eu quero progredir. Mas veja bem, gente, eu não queria falar desse progresso no nível mais superficial. Eu queria ir um pouco mais fundo, no nível mais profundo. Quando eu me refiro à ideia de progresso, eu me refiro a uma ideia de uma transformação genuína daquele ser que realmente está disposto e disposta a se reinventar, se for necessário. Aquela pessoa que está disposta a se virar do avesso. Sabe, literalmente, dar vida a um eu que ainda não viveu. Você chegou pra pensar que tem uma parte sua que ainda não nasceu? O que é isso, Ricardo? É, ué. Quando a gente pensa no nosso próximo eu sagrado, no nosso próximo eu mais lúcido, ele ainda não nasceu, não metaforicamente ou existencialmente. O seu eu atual é que coordena a sua existência. Mas e o outro eu? Onde está esse outro eu? Onde está esse outro ser que se ilumina, esse outro ser que faz a diferença na vida, esse outro ser que é mais otimista, esse outro ser que é mais disciplinado? Cadê esse outro ser que é mais generoso e generosa, que vibra na luz e na paz? Esse outro ser que, com certeza, faz uma diferença enorme por onde passa? Cadê esse outro ser que é um pai muito melhor, uma mãe muito melhor, um filho muito melhor? Onde é que está esse outro ser? Entende, gente? Progredir de verdade é muito além de ler livros, ouvir pílulas ou fazer cursos. É ter a coragem de se transformar, de pagar o preço, sabe? De levantar no novo dia e se rever e se permitir se sentir diferente. É você criar um programa de auto-evolução e não abandonar ele no dia seguinte, como a maioria faz. É que é só fogo de palha. Diz que quer mudar uma coisa, no dia seguinte já não está nem lembrando do que diz que ia mudar no dia anterior. Eu fico até me perguntando, como é que a espiritualidade vai confiar na gente assim? É difícil, né? É muito complicado um espírito nobre confiar em alguém na Terra com tanta instabilidade. Sabe, será que você confiaria em você mesmo? Não sei, você tem que pensar aí. Muita gente acha que vai dar bomba em si próprio, hein? Pensa, você tivesse um grande projeto e você precisasse de você para fazer parte desse projeto. Isso te deixaria tranquilo ou você ficaria com receio? Porque progredir é isso, não é? É a gente literalmente estar aberto para o novo. Não ter medo de aprender, de evoluir, de se reinventar. É não ter compromisso com o erro. Sabe, é gostar do saber, do compartilhar conhecimento. Ser uma pessoa generosa, que literalmente ama aprender e que quer seguir adiante compartilhando essa aprendizagem. Que é isso que a gente está aqui na Terra, para poder fazer, não é? Compartilhar aquilo que a gente aprende. Despertar espiritualmente, evoluir espiritualmente e ir muito além de onde a gente já foi. Então, a nossa pílula inspiradora do bem de hoje te convida a essa transformação profunda. Saia da superficialidade que talvez esteja marcando a sua existência. Saia da superficialidade que talvez esteja marcando o seu jeito de viver. De verdade, vá além. E você que já vai além, você que já fala, Ricardo, eu não tenho esse problema, eu tenho certeza que deve ter um nível acima de onde você está. Se você quiser e se você realmente desejar, você pode chegar também. Porque todos nós podemos. Essa é a ideia de evolução, né gente? Sempre tem algo para melhorar e a gente pode fazer isso com leveza, com harmonia, sem perder de vista a gratidão. Tá bom? Isso para mim é abundância, é espiritualidade e riqueza. É a gente crescer como ser humano, enquanto a gente aprende a desfrutar da nossa vida ao máximo, né? Com leveza, com harmonia e ajudando todos os seres ao nosso redor. Sem deixar que ninguém nos coloque para baixo. Cuidado, viu? Não deixe que pessoas confusas ou mais doentes até do que eu e você, simplesmente digam a você o que é certo ou o que é errado, aonde você deve ir ou não ir, o que você deve fazer ou não fazer. Eu penso assim, se você for ouvir alguém e você for dar poder para esse alguém influenciar tanto a sua vida, que seja uma pessoa bem próxima de Deus, muito iluminada e feliz. Alguém que realmente se mostrou leves, sabe, sereno, que faz o bem para a humanidade como Jesus. Aí tudo bem, a gente aceita. Fora isso, aceitar conselhos, muitas vezes, né, de pessoas complicadas, cheias de conflitos, que muitas vezes projetam em nós as suas frustrações, muitas vezes mais prejudica do que ajuda. Então, tenha consciência, né, do que você está fazendo por você, enquanto você progride e com quem você progride. Lembre-se, Jesus nos convida a vigilância e a oração. Por que será? Talvez porque a gente precisa vigiar mais. É ou não é? Que Deus te abençoe e te proteja. E se fizer sentido, e só se fizer sentido, estou aqui para te convidar para o Bom Dia e Prosperidade. Você sabe, falando de prosperidade, agora abundância. Estamos há duas semanas, gente. Na nossa Semana da Prosperidade e Abundância, da Liberdade Financeira. Se inscreva. O link está no banner da pílula. Uma vez a cada três meses, mais ou menos, a gente faz uma semana linda de lives, estudando abundância e prosperidade. O que impede as pessoas de prosperar, trazendo caminhos alternativos, para que você possa se espiritualizar e construir riqueza aqui na vida, em todos os sentidos, independente do seu bolso, da sua origem social, independente de onde você está. Você tem o direito de prosperar e de trazer abundância para você e para a sua família, se você tiver essa vibe, se realmente você quiser crescer nessa linha. E se desejar, pode contar comigo, que eu estou aqui para pegar na tua mão e a gente caminhar junto nessa linha também. Então se inscreve. O link está no banner da pílula. Ajuda a gente a divulgar essa mensagem maravilhosa para as pessoas. E aproveita assim que você se inscrever, entra no meu grupo exclusivo do WhatsApp, que lá eu vou mandar para você algumas surpresas especiais. Combinado? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Luz e paz. E vamos progredir de verdade. E até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.